Música Boa noite Meu nome é Cisne Amaral Estou concluindo meu curso de violão popular Nível técnico Na escola de música E vou aqui apresentar algumas peças de violão solo Um recital de formatura Vou tocar Retrato Brasileiro Baden Paul Música 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 Oh, tristeza, me desculpe, estou de maçã, hoje a poesia, meu encontro já vai hoje, vamos viajar. Vamos indo de carona, na garupa leve, do vento macio, que vem caminhando, desde muito tempo, até o fim do mar. Vamos visitar a estrela, na manhã arraidada, que tem ser perdida, pela madrugada, mas vai escondida, querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia, anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando músicas no ar. Olha, tantas aves brancas, minha poesia, dança o nosso braço, só que um dia fez todo o bordado, um dia e os do sol. Oh, poesia, me ajude, o orgulho lá vem, e os rostos lábios, e os campos verdes, que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nos voltará com a estrela guia, com o carão de lua, quando se alinar. Oh, talvez, até quem sabe, nós só voltaremos, num cavalo baio, num alazão da noite, cujo nome é raio, raio de lua. Oh, talvez, até quem sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acalanto das Nonas, Baden Power Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Sons de Carrilhões, João Pernambuco. Amém. 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 Vamos lá, vou tocar Semente de Adão, na voz de Xangai, do disco Cantoria 1, a música de Geraldo Zevi. Amém. 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 Todos os sonhos sonharam, sonharam, todos os sonhos sonharam Eles todos os sonhos sonharam, sonharam, todos os sonhos sonharam Um com o martelo batendo, o outro esperando chover Sua filha colher a semente de Adão Eles todos os sonhos sonharam, sonharam Todos os sonhos sonharam, eles todos os sonhos sonharam, sonharam Todos os sonhos sonharam A navalha na barba, o outro deixa o fio crescer Pro seu filho aprender, do repente soltar uma nova canção Que fale do novo e do velho planeta É menino Bapum, irapum, bapumbe, pumbirapumbe Sou viramundo virado na ronda das maravilhas Cortando a faca e o facão nos desatinos da vida Gritando para assustar a coragem da inimiga Pulando para não ser preso Pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga Até na morte da vida, minha sorte decidida Sou viramundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda vira o mundo do sertão E vira mundo verão O virador desse mundo Astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo Que virou por certidão Mas ainda virou esse mundo Em festa, trabalho e pão 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 Música Música Novena Xangai Música 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 Amém. 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 Colorida na terra dos homens, de luzes, colorida. Amém. Amém. Enquanto a família reza não vem. As notícias que montam cavalos ligeiros vão tomando todo mundo e na casa e no lar. Esquecidos ficam todos longe de saber O que foi que aconteceu E ali ninguém percebeu Tanta pedra de amor caiu Tanta gente se partiu Azul, dança incrível dor Enquanto a família rezou Segue a novena no abismo de preces Repetidas no sossego de uma agonia Sem fim Enquanto a família reza novena Nove dias se passam Marcados sem tempo, sem nada, sem fim No meio do mundo do medo E de mim despedaçado em tanto verso Então, de orações A sala se faz E lá fora se esquece a paz Uma bomba explodiu por lá Sobre os olhos de meu bem E assim me mata também Enquanto a novena chega ao fim Todas as bandeiras benditos passando Pela vida E a novena se perde Esquecida De nós Nas orações de Deus Amém Padre, Filho e Espírito São Essa primeira cantiga Que nessa casa eu canto Essa primeira cantiga Que nessa casa eu canto Vou cantar aqui uma música autoral Chama Canta Sabiá Mostra o teu talento Mostra o teu lamento No teu cantar Provise um sentimento Do sol de manhã Em dia esperta Canções de amor Canta lá na cerca Do arame farpado Canta a terra seca Do meu sertão Canta no pé de manga No pé de goiabeirão Canta a tarde inteira Que a noite é de descansar Canta a terra seca Canta a terra seca Mostra o teu lamento no teu cantar Proviso o sentimento, o sol de manhã Vem despertar canções de amor Canta lá na cerca do arame fartado Canta a terra seca do meu sertão Canta no pé de manga, no pé de goiabeira Canta a tarde inteira que a noite é de descansar Canta a tarde inteira que a noite é de descansar Canta a tarde inteira que a noite é de descansar